No dia de hoje, São Tomás de Aquino vai falar para nós sobre o jejum, uma prática tão linda e fundamental da quaresma. Olha o que ele diz para nós. Pratica-se o jejum por três motivos. Primeiro motivo. Primeiro, para reprimir as concupiscências da carne. Donde o dizer o apóstolo? Nos jejuns, na necessidade. Porque o jejum, ele conserva a castidade. Pois como diz São Jerônimo, é pela abstinência da comida e da bebida, a luxúria se amortece. Segundo ponto, pelo qual nós praticamos o jejum. Praticamos o jejum para mais livremente se nos elevar a alma na contemplação das sublimes verdades. Por isso, refere-se à escritura que Daniel, depois de ter jejuado três semanas, recebeu de Deus a revelação. Terceiro motivo pelo qual nós jejuamos. O terceiro, para satisfazer pelos nossos pecados. Por isso, diz a escritura, convertei-vos a mim de todo o vosso coração em jejum, em lágrimas e em gemidos. E é o que ensina Agostinho num sermão. O jejum purifica a alma, eleva os sentidos, sujeita a carne ao espírito, faz-nos contrito e humilhado o coração. Dissipa o nevoeiro da concupiscência, extingue os odores da sensualidade, acende a verdadeira luz da castidade. O jejum, ele é objeto de preceito, pois o jejum, ele é útil, criatura santa, para delirir e coibir as nossas culpas e elevar-nos à mente para as coisas espirituais. Por onde o jejum, em geral, constitui um preceito da lei natural. Mas a terminação do tempo e do modo de jejuar, conforme a conveniência e a utilidade do povo cristão, constitui um preceito de direito positivo, instituído pelos superiores eclesiásticos. E tal é o jejum da igreja, diferente do jejum natural. Olha que lindo isso. Os tempos de jejum estão convenientemente determinados pela igreja. O jejum é ordenado por dois motivos. Para delirar a culpa e para nos elevar à mente as coisas espirituais. Por isso, os jejuns, eles foram ordenados, especialmente naqueles tempos em que, sobretudo, devemos nós, os fiéis, nos purificar dos pecados e elevar à mente a Deus pela devoção. O jejum é sinal de santificação. O jejum é sinal de santificação. Por isso, no tempo da quaresma, o jejum, ele purifica. O jejum, ele nos leva a essa experiência de abandono em Deus. O jejum, ele nos leva a perceber que nós temos o poder sobre aquilo que quer nos dominar. E é pelo jejum que nós alcançamos graças insondáveis, como nos apresenta hoje, nessa reflexão quaresmal de São Tomás de Aquino.